Lata de prata, latão e ouro Ouro da mata, carvão, tesouro Lata, lata de prata, latão e ouro Ouro da mata, carvão, tesouro Quer crer, o amor também cê tem valor Valor que nem um ouro tem Eu sem amor não sou ninguém Por isso é que viver na dor É não amar e sem amor Eu nem sei como é que se vive Eu nem sei como é que eu vivo Não corro perigo Nesta tarde eu vou de norte a sul Pego minha guitarra e toco blues Eu nem sei como é que eu vivo Não corro perigo Nesta tarde eu vou de norte a sul Pego minha roupa e fico nu Lata de prata, latão e ouro Ouro da mata, carvão, tesouro Quer crer, o amor também cê tem valor Falou que nem um ouro tem Eu sem amor não sou ninguém Por isso é que viver na dor É não amar e sem amor Eu nem sei como é que eu vivo Nem sei como é que eu vivo Não corro perigo Nesta tarde eu vou de norte a sul Guitarra e toco blues Nem sei como é que eu vivo Não corro perigo Nesta tarde eu vou de norte a sul E a roupa e pico nu Lata de prata, latão e ouro E ouro e outro Ouro da mata, carvão, tesouro São vocês, quero ouvir! Por isso é que viver na dor É não amar e sem amor Eu nem sei como é que eu vivo Não corro perigo Nesta tarde eu vou de norte a sul Eu louvo a Jesus Tocando blues Bem sei como é que eu vivo Bem sei como é que eu vivo Não corro perigo Nesta tarde eu vou de norte a sul Tiro minha roupa e pico nu E lata de prata, latão e ouro Então eu vou de norte a sul